Essa é a nossa casa. Ou era... Até alguém começar a devorá-la. Marcas de dentes! Eu pensei que eu fosse o xerife hoje. Ah, eu achei que você tava vendendo raspadinhas. O meu carro de raspadinhas? Alguém quer uma? O que acha que aconteceu aqui, xerife semente? Hum, alguém andou comendo esse celeiro e eu acho que sei quem foi. Um urso de morango! Exatamente! Oh, eu tinha razão! Vocês sabem que não podem comer a casa de ninguém. Ah, nós sentimos muito. Não sabíamos que alguém morava nesse celeiro. O quê? Essa é a nossa casa. Aquele alcaçuz está meio ressecado. Ele pode rachar e quebrar. Não! Oh, a gente tem que consertar isso. O que a gente pode fazer pra ajudar? Olha, eu acho que não tem nada que alguém possa fazer. A gente pode construir um novo celeiro. É! Chocolate amargo com amêndoas salgadas passando. Janela de vidro colorido de doce de leite nascendo. O que você acha? Eu nem tive tempo de pensar. Tá tudo acontecendo tão rápido. E eu não tô vendo nenhum alcaçuz vermelho. A gente não vai usar. É assim mesmo. É o progresso. É bom, falando no nosso novo celeiro, por acaso alguém fez um desenho de como ele vai ficar depois? Não dá tempo. A gente tem um celeiro pra construir. Talvez por isso precisem de uma planta? Só mais alguns passos. Vocês vão adorar. Pronto. Abram os olhos. Ficou... Ah... Enorme. Não ficou? É... Ah... Tipo... Podem entrar no seu palácio novo em folha. Com paredes de chocolate sólido. E piso de carabelo. Ele é meio... Ah... É... É... Grudento. Vocês não gostaram? Na verdade... Tudo que a gente queria era... Ah, espera. É... Um glacê caiu no meu cone. Quer dizer... É chifre? As paredes estão derretendo! Tenas! Ação! Triste. 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 Triste.